Louca, louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu e nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você nem não te mereceu Desiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir na noite de patroa Azaral vai beijar na boca Aproveitar na noite e ficar louca E bota uma moda boa